Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema essencial, a presença da mulher na política. Em Duque de Caxias, as eleições de 2024 trazem algo inédito. As duas principais candidaturas à Prefeitura têm mulheres como vice-prefeitos. De um lado, Aline do Áureo, ao lado de Netinho Reis. Do outro, Aline Rangel, ao lado de Zito. Isso é mais do que apenas um nome na rua. É um sinal de que as mulheres estão ocupando espaços que, por muito tempo, foram restritos a nós, homens. Mas será que a presença feminina basta? Ou precisamos ir além, garantindo que as pautas das mulheres estejam, de fato, no centro das decisões? A representatividade feminina tem um impacto direto no eleitorado, especialmente nas mulheres que se veem cada vez mais próximas do poder. E é ali que a reflexão começa, amigos e amigas. A presença de mulheres no topo das chapas pode transformar as políticas públicas para as mulheres e para a juventude? É importante que o eleitorado feminino, que representa uma parcela gigante da população, não se deixe levar apenas por uma simbologia. Precisamos olhar para as propostas dessas candidatas, o que elas trazem de concreto para melhorar a vida das mulheres e da juventude de Duque de Caxias. A verdade é que, com mais mulheres no poder, temos mais chances de ver temas como saúde, combate à violência doméstica, igualdade de gênero sendo discutidos de forma séria. Mas, ao final do dia, a escolha está sempre nas mãos do eleitor. E cabe a todos nós pensar o quanto essa representatividade pode transformar a nossa cidade. Quanto que essa eleição seja um marco não só pela presença feminina, mas pelo poder de decisão que essas mulheres podem trazer para a vida de todos nós. Última hora, jornalismo levado a sério. Léo Mamoni